Yo, yo, um, se fica comigo, nigga, yeah, yeah, go, ok, homem de negócio, sou um empresário, fui o gay, vou, as miúdas gritam, esse negro tem foito, yo, man, o rapper não é um gang, mas o rapper é um gang, tão mal de fulebra, ok, yeah, maniga, eu tenho truque na manga, tão coelho, bicho, e também comunica, xara, e aqui, as falas são líricas, meu referente, as levam no cu, eu acabo a queijo, mas não gadeada, o civique tá matado, sou do punchline, vou, vim, que bom, que vontade, e assim, o civique, já vai rapar, o dia que tem tá no fim, ele vai deixar. Mamelisa, Minha Mamelisa, 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 Deus Pai, proteja a Mamelisa. Mamelisa, 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 lupi Mamelisa, bares líricas, nigga, Mamelisa, Miga Marijo, olha não, não preciso disso não Só preciso ouvir o Bip, balançar e sem travão Meu rap é informação, comunicação e ação Drogação, destruição, os que na Afeganistão O rap está em mim, faz parte da minha vida Manigo, eu libra, verás que eu sou um suicida Tá com o equipo do skill, mas quem tá down é eu Onde é no fundo dos meus olhos, verás que eu sou real L.U.B. não maia no microfone, ele é quiet L.U.B. não para, o niga xarafima L.U.B. no microfone causa problema Vão evitaria, eu travo o bué do anjo L.U.B. no microfone não engrava, niga L.U.B. no microfone, tipo niga diga Na internet vão me ver, vou trovar Vou mostrar como é que se faz o R.P. Disse ele таким deles, tightened do tiro L.U.B. no opens,我說 não L.U.B. no bacter que foi L.U.B. do cansado L.U.B. no retro L.U.B. no fim vou L.U.B. no bloco Para o fight Vou deixar a turma sovada para o lifting Negra chave na planchline Está offline Filosofia boxline Negra somos cheirinho Aqui estou com o L.U.B. Sim, na área, para a emirica, za tudo Yes!